Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu sou trainer aqui na Adaptworks. Então, cada vez mais tem se falado que as empresas que permanecerão competitivas no mercado serão aquelas com forte capacidade de experimentação, adaptação e aprendizado. O que você tem feito para aprender e se adaptar rapidamente e prosperar em um ambiente em constante mudança? Essa é uma das questões que abordaremos no nosso treinamento Certified Agile WAITIAR da ICES. E aí, ficou interessado? Visite nosso site.